Milhares de pessoas se reuniram neste sábado no centro de Londres para protestar contra o confinamento e a possível aplicação de um passaporte sanitário para lutar contra a pandemia. Os manifestantes começaram o protesto no famoso Hyde Park, muitos deles com cartazes e faixas que diziam não às máscaras, não às vacinas, não ao confinamento. Apesar de grandes aglomerações em espaços públicos continuarem proibidas, vários movimentos pediram que as pessoas se manifestassem contra as últimas restrições ainda em vigor no Reino Unido. Os organizadores dos atos afirmaram que as propostas de passaporte de vacinação são opostas à ética médica e aos direitos humanos. As manifestações ocorrem em um momento de relaxamento progressivo das restrições no Reino Unido, que com 127 mil mortes, é o país europeu com maior número total de mortes por covid-19. O governo britânico estuda implementar um passaporte de imunização que permitiria às pessoas que se vacinaram frequentar grandes eventos com presença de público. O governo britânico está em um momento de relaxamento. O governo britânico está em um momento de relaxamento.